Então, eu voltei para gravar, eu vou te apresentar, fazer uma abertura e a gente bate um papo. Ok. Então, lá vamos nós. Ping Pong com Bonfá está no ar para todo o Brasil e para o mundo. E a minha convidada de hoje é ilustradora, chargista, roteirista e pensadora. É uma das mais importantes cartunistas do Brasil. Ela já recebeu mais de 30 prêmios. Com humor, explora temas atuais e relevantes da existência humana. Nesse momento, a minha convidada está lançando o livro infantil, o disco Pizza, com a Maria Rita Kell. É esse livro que está na mão dela. Laerte, seja muito bem-vindo ao Ping Pong com Bonfá. Que alegria te receber. Muito obrigado pelo convite, Bonfá. Legal estar aqui. Ah, eu fico muito feliz. Me conte, como é que foi lançar este livro que está aqui na minha mão, na livraria do meu amigo Alfredo, no bairro da Pompé, em São Paulo? Como é que foi voltar a autografar, ter esse contato com o público? É verdade. Não fazia tempo isso. Bom, eu não sei. Autografar, eu até andei autografando, porque existe agora um modo de você fazer vendas, que é com pré-vendas e tal, e aí você autografa os X primeiros exemplares. Então, autografar é o bem que estava autografando. Ainda estou. Agora, com o público é diferente, com o público de crianças é diferente também. Foi bem legal. Foi bom, então, não é? Foi antigo. E me conte uma coisa, Laerte. O que o garoto Gil, que está no livro, faz para comemorar a noite de Natal? Bom, é preciso explicar que os pais do Gil não são cristãos e nem comemoram o Natal. Eles têm outro costume. Eles fazem outro tipo de festa, muito provavelmente aniversário. Eu estou falando em nome da Maria Rita, que não pôde estar com a gente, mas o texto é dela. Então, os pais do Gil têm um outro tipo de prática e não lidam muito bem com essa coisa do Natal como um evento comercial. Eles alegam que a coisa toda virou um grande shopping center. E no que eles têm, bastante razão. Mas o Gil sente falta de uma festejança, uma folia qualquer. Ele gosta dessa ideia de enfeitar árvore, enfeitar coisa, enfeitar casa, ganhar presente e tal. Claro, a criança não gosta também de ganhar presente. Mas então é isso. Ele se limita às alegrias possíveis, que é uma noite diferente, comer pizza, tomar um refrigerante e tal. Essa é a comemoração que se faz na casa do Gil. Mas aí acontece um monte de coisa nesse Natal que a gente não vai dar spoiler, não é? É, não sei se quiser que eu dê spoiler. Eu não dou spoiler. Eu não sei. A Maria Rita tem uma coisa que ela gosta de fazer em lançamento, que é ler o livro. A gente fez isso no outro livro dela, que eu também ilustrei, que chama-se Neném Outra Vez. E a gente fez uma leitura ali no dia do lançamento. Foi divertido. Ela lia um pedaço, eu lia outro. E aí eu perguntei também, você acha que a gente não está estragando a surpresa? E ela falou assim, não, em geral, criança não se altera, não se impressiona muito com essa coisa da surpresa, da leitura. Pelo contrário, crianças, quando gostam de um livro, gostam de ler muitas vezes, gostam de revisitar aquela história. E essa história é bacana. Já na capa dá para ver que tem uns seres estranhos ali, em Lígia. O título do livro e esse serizinho saindo da tampa de pizza, já dá um certo spoiler do que vai acontecer. Verdade. E me fala uma coisa, e como é o Natal da Laerte? Como é o seu Natal? Eu também não sou cristã, mas eu venho de uma família que comemorava o Natal, porque a gente... Eu não sei, eu acho que a gente não comemora o Natal de forma cristã há muito tempo. quando eu era criança, a mãe da minha mãe, que era bastante religiosa, ela vinha nos visitar no Natal, assim como nos domingos e tudo, e nos levava para a igreja. Eu acho que pela vontade dos meus pais e pela nossa, assim, não sei se a gente iria à igreja, mas a minha avó vinha e nos levava, e a gente ia. Não era ruim. Eu gostava de ir na igreja, eu gostava de ver a missa e tal. E na missa do galo, então, que era aquela missa tradicional, antes da noite de Natal, ou na noite de Natal, na missa do galo era mais legal ainda, porque tinha uma cantoria que era inusitada. A missa na igreja onde a gente ia, quando eu era criança, não era cantada, não era, assim, era uma missa bastante frugal. Mas na missa do galo, o pessoal mandava, mandava bem, assim. E aí todo mundo cantava, era um negócio legal, assim. E aí eu lembro que... Aí tinha um festejo de Natal, tinha presentes, em geral tinha árvore, ou artificial ou natural, mas tinha ali uma árvore enfeitada e tudo. E tinha uma comilança de Natal também, que era típica de Natal, não exatamente peru, que é uma coisa mais de filme, assim. Mas tinha uma comida, tinha um pudim, tinha umas coisas assim que soavam a Natal, né? E depois os primos todos também viviam os natais deles, então, logo depois dos vizinhos, a vizinhança. Então, logo depois do Natal, tinha aquela coisa de comparar o que ganhou e tal. E hoje, como é o seu dia 24? O meu dia 24 era igual ao 23, que é igual ao 22, que é igual ao... Eu não tenho mais Natal e eu procuro só abastecer as pessoas que estão perto de mim em relação a essa expectativa de alguma festa, algum encontro. Assim, isso eu procuro estar lá também. Não tenho a menor intenção de frustrar esse tipo de desejo. Mas eu não sou cristã. Para mim, o Natal não tem significado algum. Entendi. E você segue alguma religião, ou não? Não. Nenhuma? Não sigo religião, nenhuma. Entendi. Já fui católica, como eu disse, quando eu era criança, mas depois que eu deixei de ser católica, eu me desconectei da religião, de qualquer religião. Não era uma questão de ritual diferente, não era nada disso. A ideia de lidar com o sagrado, para mim, não passa por uma religião. eu costumo pensar no que é sagrado e o que não é sagrado. Essa esfera me interessa. Mas eu não tenho rituais, não tenho nenhum tipo de procedimento especial. Entendi. Aerte, no início do ano, você foi internada por dez dias com Covid-19. O que passou pela sua cabeça quando você estava no hospital? Não foi Deus. Passou pela minha cabeça a força que tem a solidariedade humana, o avanço da ciência. Eu achei que foi decisivo, foi uma coisa decisiva, ter contado com apoio, com afeto, com carinho, com a ciência, com a dedicação de muita gente, de amigos, amigas, e pessoas que cumpriram a sua parte nessa luta, ao contrário de outras que estão em posição de poder e que nos atraiçoam todo dia. Até hoje. Você ficou com medo de morrer? Não exatamente. A ideia de morrer é meio vaga para mim, sabe? Eu achei que sim, podia ser uma possibilidade, mas eu não senti exatamente que estava morrendo. Depois me disseram que sim, foi um risco que aconteceu e que eu poderia ter morrido. Eu não morri por uma série de providências que as pessoas tomaram. o fato de ter ido para a UTI, por exemplo, não fui entubada, mas eu fui submetida a determinados tratamentos de procedimentos mecânicos de respiração, que não eram exatamente entubamento, mas eram procedimentos muito necessários e que foram super providenciais. Então, eu fui muito bem cuidada. Eu fui cuidada com muita competência. É bom. Então, eu não tive medo de morrer, não. eu sabia que era uma possibilidade, mas essa ideia de medo de morrer é uma coisa meio específica. Tive medo de morrer, sabe? Você está, vamos dizer, num veículo ou num avião e, de repente, sente que aquilo pode evoluir para um desastre pavoroso. Então, isso talvez traga uma coisa mais próxima de medo de morrer. Eu estava no hospital, passei alguns dias mal. Quando me disseram que eu tinha que ir para a UTI, eu fiquei meio assim, mas me explicaram que a UTI é o ambiente onde a observação da pessoa é detalhada. Quer dizer, segundo a segundo, as pessoas estão acompanhando a paciente que está na UTI e é isso que caracteriza o tratamento intensivo. O tratamento intensivo é atenção intensiva em cima de quem está ali. e isso foi fundamental para eu me curar. Você esperava a comoção que teve em volta de você ali pelo seu estado? Não, não esperava, não. Eu achei comovente. E procurei a gente da mesma forma com outras pessoas também depois que eu saí. Isso é muito importante, esse ambiente de solidariedade, das pessoas se apoiarem e se preocuparem umas com as outras e cuidarem umas das outras. Isso é fundamental. Você está com 70 anos, não é isso? 7.0. E você, com essa idade, você sofre hoje com alguma coisa? Você faz terapia? Você tem algum tipo de sofrimento? Ou você vive numa boa? Eu estou vivendo com sequelas da Covid. A Covid é um tipo de doença que não se esgota no momento da crise. em geral, ela deixa sequelas de vários tipos e que ainda é um território meio desconhecido. Está sendo investigado isso. Eu tenho sequelas claras na área da respiração. Então, eu preciso fazer fisioterapia, preciso fazer... Mas eu sempre fiz, eu procuro me manter com o organismo e o corpo bem exercitado. fazer 70 anos é uma marca simbólica e assim, meio importante. Eu me sinto idosa, mas acho que eu já me senti idosa também. Não é uma coisa exatamente deste marco de 70. assim. E desde que você fez a transição de gênero, você tem nas roupas que você veste uma forma de expressão. Como é que foi não poder usar esse artifício na rua durante a quarentena? Ué, eu usei em casa. Você só se veste para ir para a rua? Não, eu me visto em casa também. Eu não tenho roupas masculinas. As minhas roupas são todas, todas femininas. E é assim que eu me visto em casa também. Agora, eu tenho, desde o início da pandemia, não é que eu não tenha posto o pé na rua. Tenho posto o pé na rua para pequenas providências, com os devidos cuidados. Agora, com um pouco mais de relaxamento por causa das vacinas que eu já tomei. Mas, mesmo assim, eu só saio com máscara, eu não procuro não ir a lugares fechados. Aliás, o dia do lançamento foi um pouco tenso para mim por causa disso, porque era um ambiente fechado e as pessoas estavam ali circulando e tal e tudo. Mas, diversas medidas foram tomadas para que esse risco fosse diminuído. Tinha bastante ventilação, as pessoas procuravam não ficar ali amontoadas, então, tinha uma possibilidade de ficar fora também, ali na calçada, e tal e tudo. Então, eu acho que isso já diminuiu bastante os riscos. Você conhece a livraria? Conheço. Aliás, recomendo bastante a livraria, bem bacana. É bacana. E é um ambiente todo arejado, tem uma porta grande, é uma livraria pequena, então, não tem um fundo remoto para ficar com o ar viciado. Não, é até que está circulando tudo. é verdade, é verdade. E me conte uma coisa, Laerte, é verdade que a sua mãe ainda pergunta quando é que você vai voltar a usar calça? Às vezes. E o que que você responde? Eu falo para ela, nunca, mãe. Eu falo para ela, mas ela pergunta assim, mas nem calças femininas? Eu falei, nem calças femininas, mãe, é o seguinte, eu já vivi, eu vivi 60 anos na forma masculina, agora eu quero usar saia, eu quero usar vestida, eu não quero mais voltar a usar calça, mas esse é o modo de viver a transgeneridade, não é uma regra, não é uma coisa assim. Eu gosto muito de saias e vestidos, não sei, me deixa feliz. Sente a vontade, mas tem algum motivo de não usar calça, algum motivo físico também, ou nada a ver isso? Não, é simbólico só. É só uma coisa simbólica, Marcelo. na verdade, toda essa construção de uma feminilidade que se apoia em roupas ou em maquiagem e tal e tudo, ela é evidentemente uma conduta a partir de modelos, e é isso, eu tenho modelos femininos. Eu te perguntei isso porque tem gente que não, tem trans que não gosta de usar calça porque faz volume, entendeu? Ah, não quero usar calça porque faz volume, prefiro usar saia, entendeu? Por isso. É, isso tem também. Ninguém gosta de fazer aquele volume. É, ah, faz volume por causa da genitália, então não tem coisa. Por isso que a gente aquenda, sabe o que é aquendar? Não, conta, o que é isso? Aquendar é uma gíria que se usa para o que os americanos chamam de tucking. Tucking é esconder. Então, tem determinadas técnicas que a gente usa para esconder o volume genital masculino. Então, para usar calça é importante, né? Mas, eu não sei, eu não ligo mais muito para isso porque, primeiro, não uso calça mais. Segundo, não é mais uma coisa tão importante para mim. Eu só não gosto de ostentar, sabe? Tem uma, tem uma, tem uma performance masculina que é a ostentação genital, né? Justamente, o sujeito gosta que apareça, que tem um pau ali dentro, ele tem um volume, não sei o quê. Eu não sei, eu nunca curti muito isso e eu acho que eu também não curto tanto o escondimento. Eu gosto de deixar explícito, assim, de deixar exibido. deixa ele lá quietinho. Deixa lá quietinho. E me fala uma coisa, qual foi a reação da sua mãe desde o primeiro dia da transição? O que aconteceu? Nossa, isso foi 11 anos atrás. Você lembra? Eu lembro, eu contei para ela que eu ia sair numa revista, uma entrevista em que eu admiti pela primeira vez que eu me vestia e que eu gostava de me vestir de modo feminino, de maquiar e tal e tudo. Então, eu liguei para a minha mãe e isso aí eu vi que ia repercutir. E aí eu liguei para os meus pais e falei com a minha mãe, assim, olha, mãe, vai sair numa revista dizendo isso, isso e isso e é verdade. Eu só queria te dizer que é verdade. Aí ela falou assim, olha, eu tenho um vestido preto que eu acho que cabe em você. Olha, foi legal a reação então. Foi, pois é, evidente que ela ficou preocupada também porque ela tem esse lado solidário e compreensivo, mas ela também tem um lado que compreende o país em que a gente vive, os preconceitos que fazem parte do ambiente social que a gente vive. Ela talvez não tivesse a dimensão toda da violência que graça no Brasil. em relação em relação a trans, assim como a LGBT de modo geral, mas em relação a trans, a coisa é grave, muita agressão e assassinatos e tal e tudo. E não era isso que a minha mãe estava se referindo, ela estava preocupada com a minha reputação, não sei, coisas desse tipo assim. Mas deu tudo certo. os meus pais receberam de forma bastante civilizada. Acho que meu pai um pouco mais com um pouco mais de dificuldade, mas a minha mãe foi tranquilo. E aí vocês foram para o guarda-roupas ver esse vestido preto aí? Ele já não está comigo, esse vestido já não está entre nós. Eu fiz um pouco de barra e tal, porque estava muito comprido, mas ele ficou bem, ficou bem no meu corpo, eu usei durante um tempo. Não, mas eu digo, naquele dia, você chegar aí para o guarda-roupas, ela fala, acho que tem um vestido preto que serve em você. Aí ela falou, então vamos lá ver? Rolou isso? Não, foi por telefone essa conversa. Ah, foi por telefone. Tá bom, porque senão, vamos lá ver. Então deixa eu ver logo esse vestido, que eu quero ver se serve, já deixa eu experimentar, já deixa eu ver se serve, já quero sair usando, sabe assim? Não foi tão rápido assim. Não, eu não fiz cenas de vestiário com a minha mãe nem depois disso. Ah, entendi. Ah, vamos ver. Não, não fiz isso. Eu não gosto muito de... Na frente de ninguém, eu prefiro estar sozinha. Mas isso mesmo quando eu estava no masculino, também é assim, eu não fico me despindo do público. É muito. Vamos com calma, não foi assim, ah, entendi. Você é uma pessoa reservada, não é uma coisa tão à vontade, não é tão lá em casa. depende da ocasião também. Eu já andei em público, nua, mas eu não era nua, eu era nua, naquela época eu estava no masculino. Entendi. E como é que foi a criação da sua mãe? Era dos seus pais, era menina a usar rosa e menino a usar azul? Como é que foi a criação dela? Com você? Ela é uma pessoa, não é? Vamos dizer que, do ponto de vista moral, a minha mãe tem uma flexibilidade bastante grande, mas ela tem uma compreensão de gêneros e sexo que é biológica, basicamente. Então, ela entende homens e mulheres dessa forma, assim, unívoca, macho é macho, fêmea é fêmea. E ela também tem um certo código moral relacionado com essa compreensão que é um código moral tradicional, quer dizer, homens são por natureza x, y, z, agressivos, ou decisivos, assim, mulheres devem se resguardar. Então, esse tipo de noção é comum da geração da minha mãe e a minha mãe partilhava essas ideias até certo ponto. Agora, minha mãe era, era, minha mãe está viva. Minha mãe é uma pessoa bastante aberta e inteligente também. Então, ela está sempre aberta a uma conversa, ao diálogo, a trocar ideias. Querida Laerte, me fale uma coisa. A gente falou agora há pouco da violência que as trans sofrem aqui no Brasil. isso te preocupa? Porque a expectativa das trans aqui é metade, se a gente comparar com a expectativa de vida da população nacional. As trans são muito assassinadas e os crimes não são investigados. Isso te preocupa? Isso aparece no teu trabalho? Você acompanha isso? Eu acompanho, eu me preocupo, é uma questão seríssima para mim. Acho que no Brasil a gente tem conseguido bons avanços e a prova disso é a quantidade de pessoas trans que foram eleitas nas últimas eleições. Duda Salabera, Erika Hilton, Erika Malunguinho. Tem muitas pessoas que são trans e foram eleitas e estão aí em condições de participar de alguma forma da elaboração de uma nova postura em relação à população LGBT, principalmente T. Mas o horror continua. ainda existe muito assassinato e muita agressão. O que é possível a gente notar é que essas agressões e esses assassinatos também têm um perfil de classe. As pessoas que são agredidas e assassinatas não são apenas por serem trans, mas sim por serem pretas, por serem pobres, por morarem na periferia. Essas condições todas têm muito a ver com a violência no Brasil, porque é uma violência que se expressa de diversas formas. Todas essas fobias se expressam também do ponto de vista de classe, também do ponto de vista de preconceito racial, também todos esses preconceitos, eles não deixam de existir quando entra em campo a transfobia e a homofobia, eles continuam participando. Então, eu sabia que dificilmente eu ia ser hostilizada, agredida ou assassinada na rua. Mas dificilmente ia ser. Por quê? Porque eu sou branca, eu tenho dinheiro, eu sou jornalista, eu sou artista, então, não é que eu não vá ser agredida, eu posso ser agredida de muitas formas ainda, mas esse tipo de violência que campeia nas periferias, que atinge principalmente negros, pobres, eu sabia que era uma coisa mais remota, eu estava, de certa forma, eu estou ainda, de certa forma, mais longe disso. E como é que isso reflete no teu trabalho, nos quadrinhos, nas charges, como é que isso aparece no teu trabalho? De muitas formas, Marcelo, eu não sei, eu já tive uma posição mais militante, eu já tive uma produção mais militante, mais ativista, e ali é meio evidente o modo como essas ideias, essas preocupações estão presentes no trabalho, está tudo meio evidente. Atualmente, não, eu faço charge na Folha de São Paulo, que é o meu momento mais ativista, assim, ali eu tenho, eu estou emitindo opiniões sobre a situação política do país. Bom, isso é a charge semanal que sai na quinta-feira na Folha. Agora, nas tiras, eu corro solto, eu deixo correr solta as minhas ideias e nem sempre eu estou lidando com as questões específicas de violência. pelo contrário, eu gosto de deixar em termos ficcionais as ideias fluírem de modo mais amplo, o que não quer dizer nenhum tipo de fuga da realidade ou coisa assim, apenas a abordagem é diferente. Eu tenho três perguntas antes da gente encerrar. Uma, que conselho você daria para quem está pensando em fazer a transição de gênero e está nos vendo e está em dúvida? Será que eu faço? Está sozinha nos vendo e está em casa e está confuso ou está confusa e está pensando em fazer a transição? Que conselho você daria para essa pessoa? Eu não dou conselho genérico assim, porque eu preciso conhecer a pessoa para saber qual é o problema. Qual é a questão? Qual é a preocupação da pessoa? Que são sempre preocupações diferentes. Verdade. Eu não gosto nem de usar a palavra transição, porque transição supõe um ponto de partida e um ponto de chegada. se sai do Tucuruvi e chega no Jabaquara. É verdade. Bom, eu não sei, eu sei mais ou menos de onde eu saí, o que que era, o que que queria dizer a linguagem de gênero para mim quando eu não tinha preocupação a respeito disso. Mas para cada pessoa ela tem um significado diferente, para algumas pessoas ela é marcadamente, ela é um marcador muito sério, para outras não, é uma coisa mais fluida. Então, para cada pessoa também esse movimento há de ter uma característica, uma dinâmica própria. eu acho que se algum conselho eu daria é procure se conectar com as pessoas que estão te entendem ou que estão de alguma forma na mesma sintonia. Procure ter grupos, não se isole. Uma rede de apoio? Rede de apoio, grupos de internet costumam ser interessantes, a ideia da pessoa ficar agoniada e isolada não é boa, mas isso é quase uma obviedade para se dizer. É, mas às vezes o óbvio pode não ser tão óbvio, e as pessoas vão se isolando, ficam sofrendo e tal, e às vezes a pessoa fala, ela tem razão, vou procurar, vou entrar num grupo, às vezes é bom, é um conselho muito bom que você deu, eu acho que é válido. A experiência dos outros é uma coisa rica, que nos ajuda muito. Eu acho, eu concordo com você, cada história é particular, é individual, cada um tem sua história, é mesmo, é isso, e eu tenho a minha, você tem a sua. e as outras duas eu queria saber a sua opinião breve, uma sobre os dois pré-candidatos à presidência da República, um, o Lula, e depois o outro pré-candidato, o Bolsonaro. Vamos começar pelo Lula. Eu não sei se eu considero o Bolsonaro um candidato, o Bolsonaro é claramente uma pessoa que está tentando escapar da prisão, ele é um criminoso, ele é um criminoso, e ele sabe que assim que ele não tiver um mandato, ele vai ser preso, mesmo num país como o Brasil, que, onde a justiça faz caminhos assim, tão variados. o Bolsonaro, para mim, eu não levo a sério como uma pessoa com propostas, mas ele nunca teve propostas políticas. O projeto dele é um projeto de banditismo puro, e é o que ele tem feito, o mandato dele tem sido uma das grandes vergonhas que o Brasil passa a nível planetário. Esse sujeito tem que ser removido o mais rápido possível, eu acho que vai ser impossível o impeachment daqui para frente, vamos ter que ir para a eleição mesmo e derrotar ele nas urnas. E um minutinho sobre o Lula, antes de encerrar. E um minutinho falando sobre o Lula. Tem uma história que, sob muitos aspectos, é criticável ou não, mas, para mim, ele é uma pessoa que eu apoio, eu conheço o Lula, a maior parte da trajetória dele, eu acho que é muito positiva para o Brasil, para o sindicato onde ele atuou, no início. Não, para com isso, minha gata. É isso, o Lula é uma pessoa em quem eu já votei e votaria de novo, tranquilamente. estamos companhia. Estamos companhia. Gente, muito obrigado, Laerte, pela entrevista. Obrigado. Aqui está novamente o livro, Disco Pizza, Maria Rita Kelly, Laerte. Terceira pergunta, você não vai fazer, ótimo. não, era falar do, eram os três, né, era o Bolsonaro, o Lula e falar do seu conselho, eram essas três. Ah, tá bom, então tá. E falar desse livro maravilhoso que eu recomendo, um livro infantil, mas muito gostoso de ler, que eu já li, recomendo, mas não vou dar spoiler aqui, é um bom presente aí para o fim de ano, para as férias, enfim, para divertir a criançada e com a arte do nosso maravilhoso, da maravilhosa Laerte, Boitatá, editora Boitatá. Está aí nas livrarias digitais, livrarias físicas, igual do meu amigo Alfredo, na Pompeia, aqui em São Paulo. Laerte, foi um prazer, uma honra, não te conhecia, fiquei muito feliz de te conhecer, viu? Muito obrigada, vamos ver se a gente conversa juntando Maria Rita numa próxima, está bom? Vai ser uma honra. Obrigadíssimo, bom fim de ano para você. Para você também, tudo de bom, obrigado. Obrigado.